Pois é, quem sou o que faço aqui? Quem me abandonou, de quem me esqueci? Perguntai por mim e sabendo mais Não há mais um tempo, mas não há mais Não há mais tempo, não há mais A interesse que eu pleino Se o céu se for, se o céu se for Se o céu se for, se o céu se for Se o céu se for, se o céu se for Se o céu se for, se o céu se for Amém. Amém.